O que você tá rindo, Andrade? Você, Janaina, se arrasou, amigo, se arrasou. Ó, eu vou pegar aqui, vou tentar pegar essa galinha aqui no galinheiro, mas pra isso eu tenho uma instrutora que viveu a vida inteira na roça e é ela que vai me orientar. Direto, caldozinho? Ai, direto. Eu vi pra mim que eu vi. Desafio aqui, ó, Janaina Andrade consegue ou não pegar uma galinha no galinheiro? Vocês vão ver agora. Vem comigo, vocês vão ver agora. Você vai escolher. Vou. A Rosária escolhe a galinha. A minha filha foi de Andrade. Eu já queria entrar sozinha. Meu Deus do céu. Qual? Aquele franguinho preto ali, ó. É, acabou de correr aqui, ó. Gente, ela já escolheu, baixei aquele ali. A Janaina é criada na cidade e acha que é da roça. Você acha que ela vai dar conta de pegar a galinha? Isso é pra quem foi criada. 15 minutos pra você pegar ele. É, deixa pequeno pra pegar essas galinhas, né? É, chegar lá e pegar. O que que é o segredo? Você foca numa e vai até pegar. Round two. Já passou dez minutos. E aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Round 3 Lady PLEASE 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 Será que eu sou da roça? Será que eu sou da cidade, gente? A Jana é criada na cidade e acha que é da roça. Peguei. Por que vocês estão rindo, gente? Ficou orgulhosa de mim pegar o franguinho? Conta aqui, fala aí. Tô correndo. Um beijinho lá para os meus seguidores do YouTube. Pede para eles se inscreverem no meu canal e dá o joinha. Fala lá que aí eu vou te soltar. Fala? Isso. Então, gente, vocês escutaram, né? Se inscreve aí no canal, já ativa o sininho que eu vou pagar outros nicos aqui para vocês. E agora, vai com Deus, tá? Um beijo. Se inscreve no canal, assiste o Temperando. É. Um beijo. 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 Obrigado.